Acessa aí, acessa aí, esse é o Piquezinho de Colatina, o canal que bota o pique no estado Esse é o DJ Magrinho da ONU Hoje eu tô no plantão, monitorando a minha comunidade Desculpa mas nem te contei Voltei pra atividade, mas não garra não Amanhã é outro dia, não tô na correria Vou brotar na sua casa, tudo fica facinho Tudo fica facinho, eu deixo a peça de lado e você joga chocinho Mas não garra não, amanhã é outro dia Não tô na correria, vou brotar na sua casa Tudo fica facinho, tudo fica facinho Eu deixo a peça de lado e você joga chocinho Vanga chocinho, vanga chocinho Vanga chocinho, vanga chocinho Vanga chocinho, vanga chocinho Tudo fica facinho, tudo fica facinho Eu deixo a peça de lado e você joga chocinho Hoje eu tô no plantão, monitorando a minha comunidade Desculpa mas nem te contei Voltei pra atividade, mas não garra não Amanhã é outro dia, não tô na correria Vou brotar na sua casa, tudo fica facinho Tudo fica facinho, tudo fica facinho Eu deixo a peça de lado e você joga chocinho Mas não garra não, amanhã é outro dia Não tô na correria, vou brotar na sua casa Tudo fica facinho, tudo fica facinho Eu deixo a peça de lado e você joga chocinho Vanga chocinho, vanga chocinho Vanga chocinho, vanga chocinho Vanga chocinho Tudo fica facinho, vanga chocinho Eu deixo a peça de lado e você joga choteiro